Tô vivendo no mundo da lua, mas minha vida continua, mesmo com todos os problemas Só mais um maluqueiro na luta, cada um faz a sua, siga seu dilema Eu não sou melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que eu Só tô na captura das de cem, através desse dom que Deus me deu Fala dor, passa mal, mas com nós eles não arrumam nada É só bololo e grau, de transalp sem placa na quebrada Fala dor, passa mal, mas com nós eles não arrumam nada É só bololo e tchau, de transalp sem placa na quebrada Nós é inspiração pras molecada Satisfação, porta-voz das quebrada e vem que vem Fala dor, passa mal, mas com nós eles não arrumam nada É só bololo e tchau, de transalp sem placa na quebrada Nós é inspiração pras molecada Satisfação, porta-voz das quebrada e vem que vem Satisfação, porta-voz das quebrada e vem que vem Tô vivendo no mundo da lua, mas minha vida continua Mesmo com todos problemas, só mais um maluqueiro na luta Cada um faz a sua, siga seu dilema Eu não sou melhor do que ninguém E ninguém é melhor do que eu Só tô na captura das de cem, através desse dom que Deus me deu Fala dor, passa mal, mas com nós eles não arrumam nada É só bololo e grau, de transalp sem placa na quebrada Fala dor, passa mal, mas com nós eles não arrumam nada É só bololo e tchau, de transalp sem placa na quebrada Nós é inspiração pras molecada Satisfação, porta-voz das quebrada e vem que vem Fala dor, passa mal, mas com nós eles não arrumam nada É só bololo e tchau, de transalp sem placa na quebrada Nós é inspiração pras molecada Satisfação, porta-voz das quebrada e vem que vem Satisfação, porta-voz das quebrada e vem que vem Satisfação, porta-voz das quebrada e vem que vem É um a zero pro DJ Chulo, porra Respeita Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein É o funk das quebrada, caralho Barulhando tudo É o funk das quebrada, caralho